Salve, salve rapa, DJ Jones. E é nóis, primeira participação aí, aqui com o Naldo, conceito crítico, é nóis. Amém, isso aí é o DJ Jones, tá com nóis aí na correria. Se Deus quiser, muitas almas vão ser convididas através dos nossos ministérios, não pra nós nos engrandecer. Só mais um amigo, alguém achou a cara da irmã Nathalie, número 34. É o irmão Fred, RCMC. Deus é maravilhoso, eu sou muito feliz de estar aqui, com a presença do lado do nosso irmão Naldo aqui. Sempre assistiu o trabalho dele, e hoje estamos aí cantando do lado do conceito crítico, né? Graças a Deus, e Deus sabe o que faz, tudo é no tempo do Senhor, tudo é maravilhoso. Eu tenho a agradecer a irmão Naldo, é muito feliz de estar aqui. Então, igualmente. É isso aí, irmão Naldo, a pessoa da gente se sabe, né? Igualmente. E você sabe que Deus realmente procura os verdadeiros adoradores que adoram o Espírito em verdade. E é isso aí, irmão Fred, estamos juntos, é ICMC, conceito crítico, DJ Jones, é nóis. De tal maneira que deu o seu Filho de gênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia, Senhor. Só em ti realmente encontraremos o verdadeiro amor. Eis aqui a noite de talento a todos os talentosos que o Senhor escolheu. O amor de Deus é paciente e bondoso, nunca arrogante, muito menos invejoso. Ciumento jamais, nem impreza o souso. Humildade de sobra, pros orgulhosos. O amor faz enxergar a beleza do amanhecer. O ódio faz você morrer e desobedecer. Quem crê afasta do pecado, não anda de ré. Não é combiçoso, nem maltrata a mulher. Não guarda rancor, felicidade afirmou. Pachos poéticas na voz do compositor. Padecedor do rosto do perfeitor. Quem nos inclamou, Jesus Cristo Redentor. Mostrou com os discípulos seu verdadeiro amor. Notará o mal que os outros formou. Nunca está satisfeito com as injustiças. Tem a semelhança de Cristo nas suas preliças. Quando a verdade triunfa nas proeza. Se você ama alguém, faça rei ou alteza. O amor é leal, do pouco e na riqueza. Tenho certeza, une príncipes e princesa. Quem ama, sempre acreditará. O amor de Deus quebra a barreira e esperará. Do melhor dele, podemos alcançar. Ame seu próximo pra vida eterna e não herdar. Deus é bom. O amor de Deus é muito bom. É bom. É muito bom. E o inimigo não presta. O inimigo não presta. O inimigo não presta. Ele não presta. O amor de Deus é muito bom. É bom. É muito bom. E Jesus Cristo liberta. Ele liberta. Jesus Cristo liberta. Ele liberta. Lá, lá. Mora no índio do coração. O mais profundo perdão. Desculpa, irmão. O amor tem tons poderosos, especiais. Nos seres humanos e nos animais. Séculos atuais. Publicia as profecias. Nações contra nações. O amor para feridas. Fores rangidos de dente nos últimos dias. Pessoas mortas. Guerras. Correrias. Enganação. Falsos profetas morrerão. Afastarão da igreja. Se esfriarão. Há três coisas na terra que se perderão. A fé, a esperança e a compreensão. O mundo já virou maligno do cão. Tem que ter o amor pra sair da perdição. Conhecereis a verdade pra não se perder. A Bíblia é a arma poderosa de todos os seres. Acredite em Deus, todos os pecadores. Quem não tem fé, some. Nas lavandadores terminarão todos os últimos dias. Porém, o amor de Deus durará para sempre. O amor de Deus é bom. O amor de Deus é muito bom. É bom. É muito bom. E o inimigo não presta. Te digo, ele não presta. O inimigo não presta. Ele não presta. O amor de Deus. O amor de Deus é muito bom. Ele é bom. É muito bom. E Jesus Cristo liberta. Ele liberta. Jesus Cristo liberta. Ele liberta. O amor de Deus é bom. Bom, eu fui ver. Eu passei 27 anos. E hoje eu falo pra vocês. Que hoje eu sou a festa de Deus. Porque ele me libertou. Jesus Cristo morreu na cruz. Por cada um de nós. Aquele que crê. E foi batizado. Será salvo. Mas aquele que não acredita. Já está ordenado. Eu sou a Cristo. Eu acredito. Que muitos que estão aí. Vão ser rescatados. Através de cada um de vocês. Amém? Jesus Cristo liberta. O amor é a Deus. E salva de paz. Senhor. Amém? Amém? Obrigado.